Boa tarde pessoal, tudo bom com vocês? Pra mim é boa tarde, né? Pra vocês eu não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou estar mostrando um pouco problemas aqui no sítio, né? É vazamento em lagoa, já vou mostrar pra vocês. Já mexemos hoje de manhã, tentamos achar o vazamento, achamos. E deu serviço, muito serviço. É a terceira vez que eu estou tentando resolver esse problema. De vazamento dessa lagoa, né? Abrimos um buraco bem grande e achamos o vazamento. Agora a água parou de vir porque eu baixei o nível da lagoa, né? Ela está praticamente vazia. Ali dentro eu vou jogar concreto. Único jeito. A água vinha por ali, né? Aqui tem o tubo de baixo, pegava-se e entrava dentro do tubo a água. E essa aqui foi a primeira tentativa de conter o vazamento. Fizemos essa contenção. Que a gente não sabia onde é que era o vazamento. Não dava pra ver nada, né? E daí a gente fez essa contenção aqui. Não funcionou. Enchi a lagoa de novo e vazamento de novo. Aí depois, consegui achar o vazamento ali atrás. Aí fechei com concreto. Enchi a lagoa. Uma semana depois, vazamento de novo. Não sabia mais o que fazer. Aí agora resolvi abrir de novo aqui esse baita buraco e tentar mais uma vez fechar ela. Agora é na base do concreto de novo, né? E vamos tentar. Vamos ver o que vai dar. Aí deu serviço. Bolinha, vem pra cá. Vai cair nesse buraco aí. Vem, Bolinha. Oi, Bolinha. Oi, Boli. Hum? Oi, Boli. Essa bezeira já caiu dentro dessa lagoa. Despencou lá de cima. Quando tinha água na lagoa, do jeito que ela caiu também, olha, não deu 30 segundos, ela estava fora d'água. Bom, já vou lá fazer o concreto. Só que eu esqueci, mas eu realmente ficava lá atrás. De pegar barro hoje de manhã pra tentar... A gente tinha achado o vazamento e botamos o barro, né? Socamos. E nada de funcionar, né? Continuava vazando. Então, a outra ideia era esvaziar a lagoa aí. E pegar e fazer com concreto, né? Mas pra isso preciso sair água dentro da lagoa, né? Tirar tudo fora. Mudando de assunto, essa lagoa aqui agora também tô subindo o nível dela, né? Ela é com um esqueminha de tábuas dentro da chaminé ali. E vai acrescentando as tábuas, né? E daí a água vem por debaixo e passa por cima, né? E ontem eu botei mais tábuas dentro, mais duas. E tô subindo o nível dela por causa do inverno. Que caso fique frio, né? Se a lagoa for mais profunda, a tilápia não morre tão fácil porque a água se mantém mais quente no fundo, né? Então vou subindo ela devagarinho. Vamos ver a profundidade que vai dar ao total dela agora. E se não, vou subir ela um pouquinho mais. Mas lá no fundo deve estar dando uns dois metros por aí. Mas tem tudo isso da chaminé pra eu subir, né? A profundidade, mas fica muito profundo daí a lagoa, né? É isso aí. Vamos lá pegar as feiramentas aí. Cuidado com o choque, tá doido? Ih, caramba, choque. Levei algum choque passando lá por cima. Faz parte. É bom pro coração. Deixa eu só mostrar pra vocês, ó, duas angulistinhas que nasceram aqui. Elas ainda devem achar que elas são galinha, porque foi a galinha que chocou, né? Cadê elas agora? Ali estão elas. Aqui tá ela. Coisa mais linda. Eram dez ovos que a gente botou o choque e só vieram dois. Os outros oito estavam ruins. Olha tão elas. Olha uma fofura. Aqui na frente tem os peru. Ou peru, né? Os outros não sei onde é que tá. Aqui é um galo brama. Muito bonito. Bom, massa praticamente pronta. Deve ser uma massa bem aguada, pra isso correr bem pra dentro, onde é que deve ser o buraco da lagoa, onde é que a água entra, né, porque é a única opção que eu tenho ainda. É isso aí, vou misturar e vamos colocar lá, ver o que dá. Tch, tch, tch. Uuuhu, interessante trabalhar. Bom pessoal, e é isso aí ó, pra finalizar né, deu quase dois carinhos de concreto que coloquei dentro, massa bem mole e vamos ver se dessa vez cura o negócio aí né, porque se não é provável tem que abrir tudo isso aqui com a máquina né, com uma pc alguma coisa assim e fazer tudo desde o zero né, botar tudo, os tubos novo e os tubos aqui embaixo estão todos quebrados, então lá que entra a infiltração de água né, entra, vaza, vaza na lagoa e entra pelos tubos que estão quebrados, pelas frestas dos tubos né, mas vamos tentar de novo né, terceira tentativa, agora é levantar o nível da lagoa amanhã ou depois de amanhã, deixar o buraco aberto e ver se aqui não vaza mais água, se não vaza mais daí fecha o buraco, e é isso aí, deu serviço mas por hoje era isso, bom pessoal, aí já se passaram três dias, a lagoa já tá de volta, já tá cheia de novo né, já tá de volta aí, e fechei o buraco e a princípio aprovou, mas um pouquinho vaza ainda, talvez não seja do mesmo lugar e talvez tenha infiltração por mais algum local aqui, mas não dá pra ver mais nada né, então é isso aí, serviço tá pronto, vamos torcer que ela não volte a vazar mais forte do que, do que isso agora né, porque antes tava muito forte o vazamento e, e, vamos ver se eu consigo usar essa lagoa agora né, que ela se mantenha, ela tem uma nascente própria a lagoa, além dessa água que entra ali no cano, são várias nascentes que se juntam lá pra cima no moro né, e tem mais uma que é lá atrás, ali, que é da própria dessa lagoa aqui né, daí junta tudo essas águas aqui, e vai pra lagoa grande que fica lá, e de lá a água sai, e é isso aí né, se você gostou do conteúdo aí, então dá um like né, se inscreve no canal, peço desculpas né, meu jeito de falar, eu sou meio chucro mesmo, mas não é querer ser assim, eu sou assim, então, desculpa por isso né, mas, mas é isso aí, muito obrigado por assistir